Tô eu estava com saudade de mim. está sentado aí? está de boinha hein? tá de boinha ou seu VESGO? Galera é o seguinte O próximo snap é um nude Olha só o nude meu Olha como é que ele é esquisito Parece um ET Não sou eu não Sou esse aqui Olha isso Então o momento snap de hoje Mostrando algumas fotos De quando era bebê Acho que vocês vão curtir Aqui eu tinha dois meses Eu parecia Temos as fotos do meu primeiro banho Imprime banheto Olha aqui Parecendo um Aqui tem meu batizado Meu avô Minha mãe Minha mãe, minha avó Tom Pasquale E eu aqui E vamos reparar também no estilo do meu pai Olha que estiloso meu pai Calça Saruel Em 94 Aí meu pai Luz Cristo Papá Você viu isso aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem isso aqui Que que é isso Papá Oh Você tá louco Olha eu aí O que você tem a dizer Sobre essa foto aqui Papá O que você tem a dizer Olha aqui Essa daqui Olha que bonitinho Aqui Olha que bonitinho Fazendo Olha que da hora Fazendo R no sozinho Na banheira Feliz Tomar banho Olha que fofinho Olha eu conquistando as gatinhas Aí ó Branquinha Primeira namorada Primavera 25 de abril 95 Aí ó Pegando as gatas Aí ó Só as louis Eu tô falando Que era a pegadora Eu aqui ó De novo Com outra Olha aí ó Era outra ou a mesma? É a mesma É a mesma então Cara de biscoito De Ó que fofinho Olha que roupinha Que roupinha Mais Que isso mano É do tempo Era do tempo Nada Era a festa Olha aqui Eu estiloso Aqui ó Pagando de artista Música Eu sei tocar Olha aí ó Olha esse aqui ó E aí depois Dormi Olha eu com 3 anos Brincando na neve Aqui ó Que legal Eu aqui Eu tava Com raiva aqui? É tava dando Um Sei Pra finalizar Tenho aniversário De 4 anos Aqui a galerinha Da bagunça E também tem Olha meu tio Maior galanzão Olha que bonito Fala a verdade Aqui mais umas fotos Na neve Eu brincando Meu pai aqui Meu pai era bonito também Nessa época Tava bonito Meu tio Olha que galão Meu tio E finalizou esse álbum Espero que tenha gostado E se você gostou É claro Deixa vários prints Nas imagens Ok? E comente lá No twitter No facebook Moral Eu pensava que meu passado era obscuro Mas meu pai não tava de brincadeira não Olha meu pai como é que era Cara de psicopata Olha aqui Uuuu Uuuu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.